Seja bem-vindo a mais uma Fast Talk do Jornal Económico. Hoje tenho comigo o Preza Sousa, Country Manager da Bad Click, que este ano estabeleceu uma parceria com a Federação Portuguesa de Basketball para um investimento para os próximos 300 de 3 milhões de euros, que será dividido em ambas as partes, tanto para a Liga Portuguesa Masculina como o Firmina. Preza Sousa, obrigado pela sua presença aqui no Jornal Económico. Gostaria de começar por lhe perguntar como é que surge esta parceria entre a Bad Click e a Federação Portuguesa de Basketball. Claro que sim. No fundo, esta parceria surge numa estratégia de valorização do basquetball nacional. E o nosso objetivo, no fundo com esta colaboração, é potenciar ambas as ligas. Portanto, disponibilizar as mesmas condições e ajudar, desta forma, ambas as competições a tornarem-se relevantes a nível europeu e a nível mundial, podendo assim atrair talento. E também implementando um novo paradigma a nível de visibilidade no desporto, quer seja jogado por homens, quer seja jogado por mulheres. No fundo, há aqui esta equidade de géneros, com um milhão e meio de euros para cada uma das ligas. Esta parceria é válida para os próximos três anos, mas pergunto-lhe se está a perspectiva para se poder prolongar no tempo. É possível que sim. Quer dizer, no fundo, estas coisas têm que ser construídas também a longo prazo. E, em particular, a questão da equidade tem que ser construída, não é? Uma das razões pelas quais não existe ainda paridade nestas questões tem a ver com o facto do futebol masculino ter sido profissionalizado muitos anos antes do futebol feminino, do futebol do desporto, não é? No fundo, feminino. E, portanto, são de facto parcerias de longo prazo. Para conseguir dar visibilidade, para conseguir dar o impacto que nós queremos, pretendemos que assim seja. Portanto, que seja uma parceria duradoura. A nossa intenção é exatamente essa. E esta parceria é uma porta que se abre para outras modalidades, para além do basquetebol? Sim, portanto, nós temos uma estratégia, no fundo, de dar visibilidade a uma maior amplitude de esportes a nível nacional. Portanto, o futebol, que aqui falámos, tem uma enorme visibilidade. Há muitos outros que não têm. A ideia é abrirmos essas portas. Nas nossas iniciativas já fazemos um bocadinho isso. Eu sei que já falo com algumas pessoas da minha equipa, por exemplo, sobre o Centro da Camisola, que é uma das nossas iniciativas. E o que é que nós fizemos? Mas de um ano para o outro, abrimos a mais modalidades, portanto, muito mais, muito maior amplitude, mas também a desportes masculinos e femininos. Portanto, é um bocadinho isto, é construir estas coisas das raízes e ir subindo por aí acima. E acha que com o desenvolver do tempo e com estas parcerias a ganhar ainda cada vez mais forma, é possível haver ainda mais investimento para as modalidades, em ambos os géneros, neste caso? Eu não tenho dúvidas, até porque se nós pensarmos, o paradigma a nível do talento é exatamente o mesmo, não é? Portanto, nós temos atletas incríveis em todas as modalidades, tanto no desporto masculino como no feminino. Portanto, não há razão para assim não ser. É óbvio que em termos de valor comercial e em termos de visibilidade ainda existem estas desigualdades, mas quando o talento está lá, se o apoio vier, é preciso um bocadinho criar este ciclo virtuoso e, portanto, eu acredito que sim. E para além deste investimento e desta parceria entre a Federação Portuguesa de Basketball e a Bad Click, está nos vossos objetivos ou nos vossos planos pensar em poder patrocinar inclusivamente equipas não só do básquet, mas também de outras modalidades? Sim, sim, absolutamente. E quando pensamos, pensamos no desporto, na sua globalidade, tanto olhando sempre para o masculino e para o feminino. mas sim, quer dizer, para nós o objetivo aqui é dar de facto este apoio e podem ser modalidades até que hoje em dia não estão muito profissionalizadas, podem ser umas já altamente profissionalizadas, mas no fundo é incentivar o mérito, o desporto, o talento e, portanto, isso não está preso em nenhuma modalidade em particular, não é? Pode ser atletismo, pode ser, enfim, várias coisas. Além desta nova parceria que estabeleceram agora com a Federação Portuguesa de Basketball, pergunto-me se até ao final do ano, ou já para 2022, se já há mais parcerias e quais são as perspectivas e os planos da Bad Click para o próximo ano. Portanto, nós até ao fim deste ano agora estamos muito focados em fazer a ativação desta liga, que é uma liga incrível, que é uma história, é um incrível caso sucesso que, se calhar, não muita gente conhece, não é? O basquetebol nacional tem nomes como a Tisha Punicheiro, que foi uma das top jogadoras da Women's NBA, agora temos o Nemi Asqueta e, portanto, por um lado estamos a investir diretamente nos clubes e na Federação, por outro lado estamos muito focados em dar visibilidade e trazer o espetáculo para o basquetebol português, no fundo, dentro e fora dos pavilhões, com muitas atividades desde mídia, ativação, a disponibilidade do live streaming, por exemplo, em todos os jogos. Portanto, estamos muito focados nisto até ao final do ano. Mas temos estas iniciativas que já estão lançadas, não é? Como é o caso da Santa Camisola, por exemplo, e estamos sempre a estudar novas hipóteses e formas de conseguir alimentar o desporto a este nível. Portanto, é óbvio que estamos sempre a ter conversas e ainda não temos nada fechado. Para o ano estamos muito focados em ativar estas parcerias que já temos, mas ainda, obviamente, há sempre conversas a ter e coisas em aberto. Falou aí na Tisha Punicheiro e agora neste caso do Nemi As, são dos nomes que também ajudam a trazer mais público e dar mais visibilidade para a modalidade em Portugal? Sem dúvida. Eu acho que, para já, é um orgulho incrível para nós como portugueses ter dois atletas a este nível nestas competições. É engraçado que a Tisha e o Nemi As foram parar à mesma cidade, não é? Sacramento, nos Estados Unidos. Eu acho que é importante porque é um nível de profissionalização muito, muito alto e acho que é um exemplo, é uma inspiração. Sem dúvida, nós, por exemplo, temos visto um interesse muito maior desde a entrada do Nemi As no basquetebol. Já é para nós o segundo desporto a nível nacional, mas temos visto ainda maior e estas histórias são muito importantes porque inspiram as pessoas, porque as trazem. Um dos nossos objetivos é justamente trazer mais pessoas para a modalidade dentro e fora dos pavilhões, daí também estarmos a disponibilizar o streaming de todos os jogos, etc. Portanto, nós notamos um enorme crescendo quando existem portugueses com este nível de visibilidade e este nível de sucesso dentro dos desportos. Portanto, eu acho que é muito importante para a modalidade em si. Professor Sousa, mais uma vez obrigado pela sua presença aqui no Jornal Económico e esperemos voltar a falar em breve com mais parcerias e com novos objetivos e novos planos da Beto League para o desporto em Portugal. Claro que sim. Muito obrigada. Até à próxima. Já sabe, pode acompanhar estas e outras entrevistas, bem como a restante atualidade noticiosa em jornaleconómico.sapo.pt Obrigada. Obrigada. g